Estamos vivendo tempos intensos e transformadores, e a cada dia o nosso sol local envia novos pacotes de luz com informações superiores, abrindo o caminho para uma nova consciência. Hoje, tivemos em torno de 8 explosões solares de classe C e 2 de classe M, incluindo uma poderosíssima classe M 6.52 nas últimas horas. E isso significa que essas energias não são meras coincidências, elas estão aqui para despertar o nosso ser interior. E a nossa mãe divina cósmica está ativando todos os nossos corações, derramando códigos de amor cristalino e diamantino. E esses códigos ativam os raios violeta e os raios rosa da ascensão, que limpam energias densas e fortalecem o nosso campo energético. E cada vez que você se conecta com essas vibrações mais elevadas, o seu ser entra em um alinhamento com o propósito de sua alma. E este é o momento perfeito para se abrir ao amor incondicional, começando por você mesmo, irradiando isso para todos ao seu redor. E além de entrarmos na lua autoexistente e regida pela energia da Terra Vermelha, através do Tzouken, nós também iniciamos a Onda Encantada da Serpente Vermelha, que nos convida a encontrar o alinhamento e o equilíbrio dentro e fora de nós. Caminhamos pelo décimo terceiro epital, o ciclo solar terrestre através do anel da tormenta rítmica azul, onde o tema é O Espírito Evolui a Profecia. E este é o chamado para sincronizar-se com o tempo natural. Quando aprendemos a escutar os ciclos da vida e nos harmonizamos com os ritmos do universo, a nossa mente se estabiliza e os insights começam a fluir. A mensagem aqui é desacelere e sintonize-se com o agora, pois é no presente que as portas da transformação se abrem. Nós vivemos em uma rede invisível de conexões sociais, e interagir conscientemente é um dos segredos para elevar a nossa vibração. E as interações genuínas, como um sorriso, um olhar atento e até mesmo um bom dia sincero, não são pequenos gestos, e sim, são presentes vibracionais que podem transformar o dia de alguém e fortalecer o nosso próprio sistema energético. Pense nisso. Estamos imersos em um campo coletivo, onde todos dependemos um dos outros, mesmo que às vezes isso passe despercebido. A nossa rede de apoio é o nosso verdadeiro tesouro. Portanto, invista tempo para cultivar essas relações. Um simples ato de chamar alguém pelo nome pode melhorar a autoestima de quem ouve, e abrir espaços para trocas mais significativas. Nós não precisamos influenciar ou convencer os outros das nossas ideias para evoluir, muito pelo contrário. Quanto mais espontâneos e livres somos em nossas interações, mais conectados estamos com o fluxo natural da vida. E ao invés de vender pensamentos, aprendamos a ouvir o tempo certo para cada coisa. E é nesta calma interior que os insights verdadeiros surgem, e a sabedoria se revela. Lembre-se, quando você é autêntico e fiel ao seu caminho, você já está construindo um equilíbrio no mundo. As conexões que você precisa surgirão naturalmente e no momento certo. Estamos nas fases finais da jornada de ascensão, preparando-nos para dar um salto quântico na consciência coletiva. Estamos nos transformando no homo luminoso, seres de luz conscientes que manifestam um novo mundo, onde o céu e a terra se encontram. E cada ato de amor, cada interação consciente e cada sorriso é uma chave que abre portas para essa nova realidade. A partir do ponto zero, o agora, rompemos os véus da separação e nos tornamos livres na luz do grande espírito. Sinta essa energia se mover em você. E comente aqui nos comentários e conte como você está vivendo essas transformações. E lembre-se de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas despertem e sintonize-se com esta frequência mais elevada. Lembre-se, cada ato de amor é uma semente para um novo mundo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Ah, Rô! Gratidão por assistir esse vídeo e por compartilhar a nossa mensagem com o mundo. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau.